Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rancho TV Mudanças de plano de cara, por quê? O que vocês estão vendo aqui? Gramas! Pois é! Ganhei 70 metros quadrados de grama e ganhei mais um pallet ainda que tenho que buscar aí no próximo dia Pessoal, por conta disso aqui, ó houve uma mudança de planos, tá? A gente vai sair um pouquinho lá da construção, da cobertura, da oficina pra trazer a água aqui pra cima do terreno É um projeto que a gente já tá falando há um bom tempo Mas as coisas vão mudando, como a gente vem falando pra vocês, hein? Planos mudam o tempo inteiro E mais uma vez muda Então a gente vai fazer um sistema de vários reservatórios de água pra chegar aqui em cima Quer dizer, mais dois, né Tiago? Chega aí Tiago, explica pra gente Tiago é o homem da água aqui dentro do Rancho Então pessoal, a gente vai fazer um desvio, mais uma derivação da nossa captação Quer dizer, o reservatório da captação Entendo que tem um reservatório, que você já vira limpando E tem outro lá embaixo, que abastece a parte inferior do rancho A gente vai fazer... na verdade a gente vai trocar a caixa da água Isso, a gente vai trocar de fibra, que ela tá bastante quebrada, né? Porque é bem antiga Por uma outra de PVC normal Tá Colocar de mil litros ali Dali a gente vai jogar a mangueira aqui pra cima E colocar outra caixa aqui em cima Acima do meu terreno Pra ter água pra todos os terrenos já É uma... a gente adiantou isso Por conta que a gente tem que manter essa grama viva Já que ele ganhou, né? Não podemos perder O que acontece pessoal? Ontem eu já fiz um bom pedaço Só que já vou mostrar pra vocês Então aqui... não foi nem a metade ainda Tá aqui É... só que assim, ó Quando você pega a grama pra colocar Você tem que colocar ela logo no lugar E molhar muito Pelo menos uns 10 dias E agora virou essa correria A gente tem que trazer água aqui pra cima Pra poder molhar a grama Eu vou perder ela Água de gra... a grama de graça A gente não pode perder Pois é E ainda a gente tá pra época de seca Então a gente tem que deixar a água lá pra irrigar Depois também, né? Até no momento e pra manter Aliás, a saga de trazer essa grama pra cá A gente vai mostrar logo depois desse vídeo Hoje é sábado, né? 8 horas Estreia aqui pra vocês Meio dia de domingo Sai aí Eu e a Sofia aí carregando essa grama pra cá Então acompanha a gente lá E aí tem duas maneiras de perder essa grama Não colocando no lugar E não molhando Ela vem com um pouco de terra Que é o que mantém ela viva pro transporte, né? Ó Tá até um pouco úmida ainda Mas isso aqui tem tempo... Tem tempo contado, tá? Com o sol que tá dando aqui nesses dias Vai secar essa terra E ela vai ficar desidratada e vai morrer Então tem que fazer essa correria Pra botar ela no lugar certo já E molhar E outra coisa, Anderson Não se atenha ao tipo de grama O Anderson ganhou Ah, não comece com isso O Anderson ganhou Na boa Quanto é que custa um pallet Se começar com isso Não vai ter mais vida Anderson Anderson, eu gosto muito de valores Vamos lá Esse pallet tem 70 metros quadrados de grama Quanto ele custa pra comprar? A média do preço aqui na cidade Nós estamos do lado de uma indústria de grameira Então os melhores preços estão aqui A última vez que eu me informei Estava a 12,50 metros Esse pallet em especial Como ele foi uma retirada Aqui pro dono da grameira Isso aqui é uma grama ruim Porque ele disse pra mim Eu conversei com ele Eu tenho um tipo de um Isso é mato que dá E isso pra eles não perderem tempo com veneno Com tempo pra retirada Pra colocar no No consumidor final Isso dá prejuízo Então eles preferem tirar E ó Descartar É refugio, né? É refugio Então assim ó Eles deixam lá no lugar Alguém tem que lá retirar Foi o que eu fiz Então em especial Esse pallet Segundo ele Tinha quase 70 metros quadrados Né? E pesava 1.200 quilos Cara, é muito peso Como é que foi isso? Tá? Levando o custo então Então estamos falando de 800 e pouco Um pallet desse 870 pila 870 pila Nesses 70 metros Eu gastei Só eu gastei meio tanque O Júnior Que foi quem conseguiu Essa emprestada pra mim Teve a corrida dele Da camada dele De diesel pra cá Então vamos dizer Que a gente gastou aí Uns 200 pila De combustível Caramba Tá ótimo, né? De graça Não dá pra negar, hein? Tá ótimo O que aconteceu? Hoje de manhã Hoje é uma segunda-feira Dia primeiro já Qual? Dia primeiro de Feriado Feriado É como é feriado A gente tá aqui Descansando Ele de manhã Esse ano é só Consegui mais um pallet Pra tirar do mesmo lugar No mesmo lugar Que vocês vão ver O vídeo retirando O cara só botou De novo um monte E completou O que vai acontecer A vida que o meu carro Vocês vão acompanhar O processo que foi Eu consegui agora Uma caçamba Ele vai cobrar 120 reais Já traz tudo de uma vez Vai ir lá e buscar Vai dar mais ou menos E de volta Uns 30 quilômetros Vamos mostrar pra o pessoal Até porque Vamos mostrar pro pessoal O que você já fez ali E por que você fez Bem-vindo A minha calha gramada Olha aí Campo de golfe do machado Uau Admite Isso aí é grama sintética Não tem nada a ver com grama Bom pessoal Já entregando o jogo aqui No próximo vídeo Essa aqui é uma grama Chamada coreana Segundo o dono da grameira É uma grama muito boa E tem bastante saída Não entendo a duração dela Se ela serve pra esse propósito Como o Julio falou Ganhamos a grama Cavalo dado no céu e os dentes Então assim ó Recomendação do brother júnior Que passou pela mesma situação Que a gente Ele também tem sítio Mora no sítio E refez o sítio Refez o sítio desde o começo Esse Anderson Pega essa grama E toca em todos os córregos de água Isso vai te ajudar pra caramba A não haver o desgaste do solo E foi o que eu fiz Olha aí ó Pra quem tem experiência A gente segue igual né Então ó Isso aqui foi Mais ou menos 3 horas de serviço Olha a maravilha Que top né E vai ficar assim ó Não vou subir ó A minha ideia aqui É plantar um capim Eu vou semear isso aqui Aí o barranco de baixo Eu quero plantar grama Tá Aí não sei se eu vou plantar em leiva Que é arrancando pedacinho Como o próprio pessoal da grameira faz E aqui eu vou dar uma estaqueadinha Pra claro que a água correr Não empurrar né Vou botar umas estaquinhas aqui E é isso aí O serviço aqui é continuar A gente vai continuar fazendo lá No canal do corte E hoje É água O assunto aqui é água O propósito já mostramos Agora vamos para o serviço Tá aqui a condição dela Da nossa caixa de água de fibra Ela Na verdade o que acontece A minha preferência de mudar É porque olha só o tanto de furo que ela tem Ó Tem 1, 2, 3 aqui Alinhado Isso é ruim pra fazer o que a gente quer Lá tem outro furo Tem mais furo pra baixo Então tipo assim É Pra gente ajeitar do jeito que a gente quer Tipo pra encher o açude direito Pra jogar água pra cima Continuar jogando água pra baixo Eu prefiro uma mais nova E que não quebra né Que a de PVC Ela vai aguentar aqui Muito mais do que nós aqui juntos Entendeu? Então Por isso que a gente vai trocar essa daqui Essa daqui de repente dá pra utilizar em outro lugar Pra outro fim Entendeu? Eu compro uma tampa Qualquer Tampa com plástico que seja Entendeu? Ou usa até como filtro de alguma forma Mas dá pra utilizar ela ainda Ela não tá ruim Ela só tem Ela só tem esse problema por conta de ser a central Sabe? A central tem que estar perfeita Vamos lá Como a gente não tem como confiar em Google Maps e tudo mais Pra descobrir a distância e a altitude Porque a gente vai mandar água lá pra Simão né Ou seja, lá pra trás do terreno do Tiago Então pra gente não confiar num mapa que a gente não sabe se é exato A gente vai calcular com o relógio Então eu coloquei aqui uma caminhada Já tá com o GPS alinhado O GPS desse relógio tem acho que 50 centímetros de precisão Então acho que tá bom né De precisão A gente vai partir daqui O nosso objetivo agora é seguir o rumo da nossa grota de água aqui E ir andando até o lugar onde vai botar a próxima caixa d'água né A propósito, não sei se a gente comentou Mas a água vai ser empurrada daqui A partir de uma bomba de água elétrica tá A gente quer no futuro colocar uma roda d'água né Ou até um carneiro hidráulico Porque a gente não fica dependente de energia elétrica Mas como é emergencial entre aspas Que vai ficar permanente né A gente vai pegar o Centenax O fio de eletricidade que vem lá do açude A gente vai retirar a energia que vai pro açude Porque a gente não tá usando E vamos pegar esse mesmo cabo e puxar até aqui onde nós estamos Onde a bomba vai ficar ligada E aí daqui sai o cano de água até o nosso terreno É isso a gente vai fazer É o que dá pra fazer agora Mas a gente vai ter várias alternativas É importante lembrar Que a gente tá fazendo isso aqui De calcular distância e altitude Pra gente conseguir entrar em contato com uma consultoria De bomba de água Pra gente poder saber qual modelo serve pra gente Porque pelo MEPs Vamos ver se vai bater depois Pelo MEPs deu 215 metros 213 213 213 horizontal E 70 vertical Vamos ver se vai bater com esse daqui também Vamos ver se vai bater com esse daqui Aqui não seria legal escorregar Não é mesmo? Esse lado também Jaca tinha um seco Não é perto do teu terreno? Sim A gente não passou nem do terreno do André Eu tô vendo as gramas aqui É Não passamos nem do terreno do André Desce aí então Agora a gente chegou aqui né Aqui a gente já sabe que tem que seguir o caminho aqui do Thiago E achar o lugar da caça d'água O lance agora é a gente pegar aqui ó Nessa linha é bordeando o mato aí Bordeando o fim do mato Tá E aí Dale Tá ligado? Bom Saímos aqui na lateral do terreno do Thiago E o objetivo é ir colocando a mangueira Bem por dentro da borda do mato ali E agora vamos até o local de onde vai ficar a caixa d'água Pra gente poder marcar aqui E ter uma noção Na verdade o trecho aqui ó Da estrada e mais a parte superior do terreno do Thiago ali São já que a gente mais consegue se orientar Então o trecho que a gente tem a atravessar de mata É o que entra um pouco aqui atrás do meu terreno É a gente acabou Isso a gente acabou entrando muito reto na mata E ficou bastante subida e descida Agora a gente vai costear de cima pra baixo E ver o que acontece Mas antes disso vamos lá bater o martelo Onde é que vai ser a caixa Oh que legal hein Dá até pra retroceder até a borda da mata ali ó Thiago Aí a água fica sempre na sombrinha Exato, tem uma árvore saída Tá ótimo o lugar Maravilha, o nosso GPS aqui deu 680 metros Isso pode ser uma grande loucura Porque como a gente tá embaixo de árvores Talvez ele dê uma bagunçada Então agora pra gente ter uma outra alternativa A gente vai descer Costeando a borda das árvores Eu acabei de começar uma nova atividade Pra gente ver se vai dar diferença aí nessa É, a gente precisa de duas medições A altura relacionada ao nível de onde vai sair a água aí aqui Isso E a metragem pra comprar a mangueira Exatamente Então 600 Tá bem longe A gente parece que não teve isso tudo Vamos fazer um outro caminho Pra ver se a gente consegue encurtar essa distância Porque mangueira é demais né Pô, meu Deus Cada rolo que economizar Nós fizemos uma caminhada de 680 metros Com 49 metros de subida Vamos ver se agora na descida A gente faz algo mais otimizado Porque a gente vai também caminhar pelo local mais certeiro Isso, vamos lá Alô Aqui a mangueira vai descer pra cá, certo? Isso Passa por trás Por aqui e vai ali Vamos por trás do chão Tá, vamos lá A gente tá mantendo aqui uns 5 metros do pasto Pro gado que a gente vai colocar aqui E não acessar esse lugar Porque ele vai ficar onde tem comida boa, né Ele não vai vir com medo do mato Então, depois de passar a mangueira aqui Até o verão Tá coberto de mato de novo E a mangueira fica escondidinha Na sombrinha E, ok Quando a gente quiser fazer a manutenção A gente tem que andar no meio do mato É isso? Isso Qual que é o problema Nessa mambaia aqui, né Quando a gente começou a limpar ela aqui do terreno Muita gente fala Ah, mas ela é boa e tal Pra segurar o terreno A gente já explicou Mas, ó Nova explicação prática aqui, ó A gente começa a tirar o verde Tá vendo, ó Como é que é, saúde Tá vendo como é que é por baixo? Ó É completamente seco E aí Na base da tolceira dela Fica um acúmulo de água Então você vê que em cima é verde Embaixo é totalmente seco E na raiz é muito úmida Então ela retém muita água E em casos de secas Isso aqui com uma faísca Toca fogo em tudo de uma vez Então Essa não é uma planta que a gente quer Por aqui Por conta disso, né Ela Olha o exemplo aqui, ó Maior Olha lá O que acontece? Ah, ela impede um pouco Bater aqui Pouquíssimo Ela impede de bater Só que ela não impede O que vem de cima, ó E vem com tudo É Aqui tem uma grota Se eu pular aqui Eu desapareço Porque a água vai levando a terra Embaixo dela, né É boa de roçar Nossa Tranquilo, irmão Fazer um acampamento Do bushcraft Aqui, ó A vista é bonita Fazer um acampamento Enquanto eu gravo para o Rancho SV Anderson Machado grava para o Cortes SV Olá, tudo bem? Um crossover Um crossover De canais que não se conhecem É, uau É uma collab Nossa É grama, hein É grama E o mais legal, cara Grama de graça Esse Anderson Olha só Oloco Vai rodando Aqui é o local oficial Falta acertar o chão, né? A gente vai botar para o lado aqui depois E acertar o chão igual a gente fez com aquela primeira Que vocês viram, está lá, aqui no rancho Olha isso aqui, cara O que? Que legal É o tipo de bromélio isso aí? Não sei Que massa Parece uma suculenta, né? Parece uma orquídea Olha que diferente Primeiro rolo de 100 metros de mangueira Já se foram Agora eu trouxe o outro E vamos conectá-los A gente está descendo para subir a água, tá? Deixa eu explicar, claro, né? Eu não lembro Mas é isso A gente está saindo do ponto mais alto Onde a água deve chegar E descendo rumo à área de captação Exato Lá a gente vai jogar como motor Por enquanto vai ser um motor elétrico Que a gente precisa que seja urgente Depois ele vai ser só backup Isso, vai ser O foco principal vai ser uma roda d'água Se tudo der certo Está tudo bem aí, cara? Fica aí sentadinho, tranquilo Fica aí 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 Vamos agora para o terceiro rolo, já foram 200 metros de mangueira esticados. Só que uma coisa é boa, as emendas, as duas emendas, essa daqui e a outra, ficaram em locais bem acessíveis. Bem fácil de fazer uma manutenção. O resto é só cuidar para o boi não pisar, então a gente vai fazer choque antes da mangueira. A parte boa é que geralmente quando ele pisa, até amassa a mangueira, mas o problema é quando ele pisa na emenda. Não, mas quando ele pisa ele corta também. Aqui não! Agora a gente chegou, agora ficou fácil. Vamos ver se eu consigo filmar e segurar. Na verdade, se tu quiser deixar cair... Deixar cair? É, controlar a queda, não precisa segurar. Pera aí. Caraca, tem um buraco aqui. Cuidado. Aí, pode vir, pode soltando. Vai, pode descer. É difícil filmar e fazer as coisas, né? Beleza. 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 Sim, é verdade. Chegamos! Chegamos na caixa d'água antiga, que em breve será substituída. Agora vem a hora do lançamento. Olha o lançamento, hein? Anderson Machado vai arremessar daqui, lá embaixo. E se ele errar, cai na grota. Então vai. Não acredito que ele derrubou o boné. Não acredito. Meu boné! Olha onde está, caiu lá na grota? Cara. Não. 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 Então vai, vai bater na bala nesse cabo, você sabe, né? Vou pegar um pau com um gancho. Olha, vai lá. Boa. Peguei. Anderson Machado vai resgatar aí o boné dele. Olha o dispositivo. Ai, ai, ai. Pescaria de São João, hein? Não balança, não balança. Olha lá. Ai, gato. Olha lá. Olha lá. Sucesso. Olha lá. O boné é forte nas dificuldades. Olha aí, ó. Ah, olha aí. Compre, loja esse jeito. Bom, compramos uma bomba submersa, conhecida aí como bomba sapo. Não vou falar potência para vocês deixar de ver o vídeo que aqui tem um monte de comentário. Bom, acabou. É uma bomba. Acabou. Que revolta é essa, Anderson? Não, é assim. É uma bomba. É uma bomba de... Se der certo, eu falo. Agora eu não vou falar. Essa é a bomba Itaipu. Ela tem 80 mil watts de potência. Por aí. Isso. E ela vibra tanto, cara, que provavelmente vai arrancar a metade do rancho. Provavelmente. Porque o rancho é feito de areia, né? Então é o seguinte. Então é o seguinte. Se infusionar, a gente vai falar. Beleza? Quero vocês daí participando do vídeo. Então é o seguinte. Vamos deixar o disjuntor aqui mesmo? Tem que só criar um potinho, né? Para impermeabilizar, né? Vamos botar um estaquinho aqui, botar ele e botar alguma coisa. Vou ensinar uma vez só para vocês, tá, cara? Aí, aí, aí. A piarra é nível master, ó. Tá pronto. Aí a gente pega aqui, ó. A bomba. Agora é só um teste provisório. Um teste provisório. Ah, meu Deus. Isso não pode ser falado, Anderson. Olha a cara de provisório do Anderson. O que eu vou fazer, pessoal? Ó, a gente vai botar a bomba aqui já dentro da água. Isso aqui é provisório, obviamente, para a gente fazer um teste. Para ver se a água chega lá, né? Isso. E eu vou lá no poste, lá embaixo, ligar o fio que eu não liguei. Porque eu estava aí tranquilo, fechando o fio e tal. E aí o rapaz aciona o disjuntor aqui. Vou deixar ele desligado. Boa. Desligado. Ali pertinho, o único acorreado. Pode desligar mesmo, quer dizer. Aí está top. Bota bem na saída do ladrão esse disjuntor. Aí é o seguinte, ó. Agora é um teste. Vê se essa bomba vai subir água até lá. Lembrando que são aproximadamente um GPS mentiroso do Júlio. Totalmente mentiroso. 60 metros. Não, são 52 metros de altura. Ele calculou 600 de mangueira, Júlio. Usou 300. Nem 300. Aqui, ó. Só por isso aqui ainda. Só por metade. São uns 250 de mangueira. 250 horizontal, 50 vertical. Cara, o estravo do Júlio é uma mentira. É verdade. Ah, me fala que corra. Ah, corri 45 hoje. Ah, que mentiroso, hein? Exatamente, cara. Mentiroso. Droga, fui pego, cara. Tiago, tu segura isso aqui? Eu vou descer. É, eu vou ter que pegar coisa para cortar a mangueira. Ah, que isso. Isso aqui está, eu vou ter que pegar o som aqui. Agora eu vou ter que pegar isso aqui. Ah, que isso aqui está. Tu? Ah, tu, ah, tu? Ah, tu, ah, tu, ah. Ah, tu, ah, tu, ah. Tchau. Tchau. Ela só não pode encostar, né? Ela não pode encostar no chão. É bom você deixar mais ou menos na metade da altura, Thiago. Até um palmo. Tá bom. Tá, tá bom. Bom, pelo que parece que tá tudo certo a nossa elétrica. Agora é só nessa chave. E aguardar aí o momento de ter água. Marco, Marco é importante, hein? Muito, cara. Estamos levando água pro nível das nossas casas. Atenção. Agora eu vou ir correndo lá em cima pra ver se a água chega. Ok. Chegamos aqui no topo. A mangueira tá aqui do nosso lado. Vou ligar o cronômetro. O Anderson desligou a bomba pra gente chegar aqui e ver quanto tempo vai demorar. Então, Anderson, pode ligar a bomba. Aqui eu vou entrar. Positivo. Ó, vou dar o ok. Preparo o cronômetro. E... Já. Positivo. Cronometrando. Vamos ver quanto tempo vai demorar pra sair aqui na mangueira. A bomba da carrega da estaca. Cara, saiu um ventinho. É? Olha só. A gente não pegou aí na gravação porque demorou um pouco mais do que a gente imaginava, mas 8 minutos e 23 segundos foi o que levou pra essa água chegar. Temos água no topo do terreno. Gosto de plástico. O Anderson veio aqui ver a mangueira. Ele subiu daí, dá uma demorada. Você conseguiu uma água elétrica? Não tá tomando choque? Que gosto de mangueira. Maravilha. Agora vamos começar o platô da caixa d'água. Vamos cavar. Vamos. Essa é a hora de normalizar o terreno. Nivelar o terreno. Milagres do YouTube. Você viu só o Anderson com a enxadinha, né? Pois é. Terminamos. Foi bem rápido, igual na edição de vídeo, cara. A gente tirou. Tira a marca da máquina. Tira a marca. Ah, tá. Tem que esconder. É, velho. Assim, brincadeiras à parte. Cuidado pra você não criar uma fantasia, tá? De achar que é fácil. Não é. Cansa. Cansa muito. Então, quando você pensar em se empreitar num terreno e fazer suas coisas, lembre-se que não é igual aqui, que fez uma transição e tava pronto. Lembre-se disso. Eu tô dizendo porque eu sou seu amigo, entendeu? Agora, vamos trazer a caixa d'água. Tá bonito. Tá bonito. Essa é a entrada, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deu. Segura a parede aqui, faz favor. Segura a parede aí da flange de cá. Deu. Estamos agora saindo com a mangueira 3 quartos, que já saiu da caixa d'água. Está instaladinho, como nós mostramos. O Thiago está fazendo... Nossa, super... Esse suporte aí está maravilhoso. Depois eu vou mostrar com mais detalhe. Aquela saída para a casa do Thiago. Nós teremos 4 saídas no total na caixa, né? Ali está a entrada da mangueira, que vem direto da nossa bomba. Agora, vamos acompanhar o Anderson. Até ele chegar com a mangueira sagrada. A mangueira que vai salvar a grama de graça. A gente vai seguir aqui a mangueira que abastece a caixa. Que passa por trás, lá do meu terreno. Bom que o caminho está aberto, né? O caminho está aberto. Estamos quase chegando. Olha aí, a mangueira já está aqui, com folga. E aqui está a grama de Anderson Machado. Deberá ser irrigada ainda hoje. Que coisa boa. Anderson Machado já tem as conveniências de infraestrutura SV. Seu boleto chega todo dia 5. Você está aí fazendo o que no meu terreno, hein? A gente está passando o gasoduto Brasil e Bolívia. Ah, tá. Está degolando mesmo. Aí, pronto. Como é que foi? Onde está deserrolando? Está aí mesmo. Vizinhando para cá. Está deserrolando de novo, Júlio. Tem que acompanhar. Tem que estar preocupado com essa sempre. Gira ela. Espera aí. Agora vai ter que desenrolar. É, não pode esperar. Tem que enrolar, não importa. Não, não, não. Volta, volta. Aí. Para esse lado que eu falei. Vai cá. Gira ela assim, é uma roda. Eu não consigo entender. Está vendo isso aqui? Não, não, não. Lado contrário. Não. Não, não. É isso, porra. Vai, ô, Júlio. Faz isso, porra. Ai, ai. Isso mesmo. Não, Tiago. Ela vai, olha. Pega ela aqui agora. É isso, agora tu rodei ela toda. É, ela toda, é. Tá, e agora eu rodo aqui. Desse jeito que eu falei. Isso. Vai. Vai cobrar pedágio para passar essa mangueira aí, Tiago. Com certeza. O cara. O cara... O Júlio, tu desaprendeu desse morro, cara. Onto tu desceu 300 metros, cara. É que aqui tinha um parkour para fazer, cara. Que loucura. Que loucura. Que loucura, meu Deus. O Júlio parece meio ser lelezadinho. Essa adenque te matou, mano. Liga a água para ficar fresquinho aqui, ó. Amanhã a gente se vê. Chegando água no lote 2. Águas V. Segura aqui só para poder pular aí. Cara, ele está pegando mais metras de mangueira. Vai ficar sem mangueira. Joga até o meio, Júlio, da vala. Até onde? Até o meio da vala ali, ó. Para poder trocar a mangueira. Ali em cima, você fala? Isso é onde tu vai precisar também, né? Ah, tá. Tu não vai plantar mais. Não. Então joga no meio terreno. É, então. Pensei em deixar aqui embaixo. Nada. Importar? Então, isso aí. Caraca, pizzaiolo. Pessoal, acho que hoje foi o dia de trabalho que a gente mais subiu e desceu aqui. Tá cansado, Anny? Para. Não, tô cansado. Ah, já bati. Respira direito. Estou exausto. Respira direito, cara. Tá aí. Foi o mais demorado. Do Thiago foi o mais complexo de todos. A água chegou ao terreno azulini. Tudo ficou na proporção, né, cara? É? Ai, ai. Ficou muito legal, cara. Chegamos lá de ligar o motor e agora... Tcharam! Água. Água. H2, ó. Com folhas. Com fono. Tá tudo bem. Agora vamos fechar. Agora são dez minutos para as seis da tarde. Dez para as dezoito. E o objetivo foi... Oh, que pressão boa, cara. Dá uma fechadinha. Ah, que massa. Senhoras e senhores, sucesso. Conseguimos, conseguimos. Olha a maldade. Vai, filma, bem atrás da cachoeira. Isso. Aí, pronto. Conseguimos, finalmente, um pouco de água aqui para o Anderson molhar a gramadão. Que massa, cara. Um dos dias mais cansativos que eu tive no rancho até hoje. Vocês concordam? Disse isso mais cedo. Acho que foi o dia que eu mais subi e desci em trabalhos aqui no rancho. Eu desci lá para o material de construção, para mais flange antes ali. Eu cheguei lá assim, ó, acabado. E era meio dia. E assim, ó. E, é, a gente foi comer bem tarde, comemos quase duas horas da tarde. E não era nem fome, era fadiga. Ontem e hoje foi muito subi e desci, né? É, o mais louco é pensar que agora são seis e dez. Às dezenove horas a gente tem podcast lá no Sobrevencialismo. Aqui, né? É, agora... Uma vez passada o Júlio falou que vocês estão sete dias atrasados, né? Vocês estão só três dias atrasados. Agora, é, a gente está gravando a quarta para sair no sábado para vocês. Mas foi uma enorme conquista, né, cara? Desde que a gente comprou o terreno, a gente estava na expectativa de puxar a água lá para cima, né? É. E conseguimos, né? Conseguimos, é. Bom, isso ainda é uma ligação inicial, né? A gente tem que arrumar toda a parte da captação ali, dos reservatórios. Reservatórios que distribuem tanto para a caixa d'água que é a primeira que a gente colocou, quanto para essa agora. Mas, enfim, a gente queria ver se o motor ia dar certo, se a bitola da mangueira também daria. Inclusive, agora, quem viu que deu tudo certo, está na tela aí para você o modelo da bomba. Mas é, é, é realmente um negócio difícil, é caro, né, as mangueiras mesmo são bem caras. As mangueiras são caras. O motor ser 300 reais, acredite. É que eu falo quanto a gente... Pode falar, pode falar. Eu acho que é importante, porque a gente está gravando toda a realidade. É. A gente sobrou, vamos lá, a gente gastou perto de 4.800 reais, porque a caixa d'água é cara. Sim, tem mais uma caixa d'água de 3.000 litros. Isso, tem mais uma caixa de 1.000 litros que foi usada, foi comprada, que vai ser mostrada futuramente, né. E sobrou alguns metros de mangueira de 1 polegada. Foram aproximadamente 250 metros de mangueira de 1 polegada e 200 metros de mangueira 3 quartos. Isso, é. Só que a gente vai fazer o seguinte, chega a uns 4.000 reais o que gastou, com o que sobrou, sabe? Sim. Descontando o que sobrou. E por que essa mudança de plano repentina? Pô, isso te viabiliza um monte de coisa pessoal de todo mundo, né. Eu ganhei o diagrama por duas vezes, né, o Júlio, durante essa gravação aqui, foi oferecido um lote de 200 metros, a 3 reais o metro, olha que boiada, né. E eu deixar de aproveitar isso, nós aproveitar essas facilidades, porque a gente não tem água lá, poxa, né, a gente precisa cobrir aquele barro, precisa cobrir todo aquele estalude, pra evitar a erosão, pra ficar bonito, pra gente futricar no nosso terreninho e falar que é nosso, né. Cada vez dá mais gosto de vir. Tem uma mistura de argumento funcional com emocional, né. Total. Eu acho isso muito legal. Foi uma coisa não planejada que deu mais satisfação, o que aconteceu aqui no Rio. É verdade. Tem coisa que, ah, quando não é planejado, fica meio bagunçado. Mas isso daí foi satisfação total. Eu senti, a mesma satisfação na época da primeira terraplanagem que começou a dar cara onde iam ficar as casas, eu senti um negócio muito bom, tipo, poxa, que legal, é aqui, ali, tarará, tarará. Foi legal, né, e essa também foi bem bacana. E, enfim, como eu falei, pra viabilizar isso tudo, né, o Júlio também, daqui a pouco também tá plantando alguma coisa lá. E não só isso, né, pessoal. Por exemplo, tu quer plantar alguma coisa que fique já permanente, uma árvore. Vou plantar já, entendeu? Já pode aguar essa água, aguar ela. Eu não sei se, talvez você que tenha comprado um terreno na sua vida, até mesmo terreno urbano, você comprou o lote, só que você não tem a grana pra construir, mas você quer ir lá e flutricar. Então, você quer ir lá e mexer um pouquinho no lugar, qualquer coisa, você inventa pretextos pra ir lá. Eu passei o meu terreno lá, foi assim, ele tinha um buraco, uma coisa assim, a primeira coisa que eu fiz, ó, vou passar uma máquina aqui pra ver como é que fica. Aí, o terreno parece muito maior, é muito maior do que eu falei, meu Deus, vou comprar a fazenda. Então, a gente sente um pouco disso, porque o rancho a gente tem uma coisa, é meio dividido mentalmente, tá? Porque, por exemplo, o meu terreno, né, que é aquele platô ali, com o cantinho ali, é meu. Então, eu quero futricar nele, eu quero sentir que é ali a minha casa. E os guris sentem a mesma coisa. E agora, com a água, a gente tem muito mais chance de fazer isso, né? Sem certeza. Pra quem não sabe, inclusive, tá? Essa parte das gramas tá saindo no Cortes SV do Anderson. Na verdade, todos os inventos que o Thiago e o Anderson fazem, acabam indo pro Cortes CSV, tá? E os meus vão pro Família Lobo. É, por favor, acompanha, né? Começa a seguir a gente lá e acompanha os conteúdos, porque tem alguns refugios daqui que a gente não aproveita, a gente joga pra lá. Tem muitos projetos secundários que eu acho que vão acabar entrando no Cortes e no Família Lobo. Por exemplo, ó, os últimos episódios, por exemplo, o Thiago mostrou o EDC dele, né? Eu mostrei o meu último dia de aula no curso de mecânica de moto, tem corrida do Thiago, tem um monte de coisa, eu mostrando o escritório lá, como é que ficou. Inclusive, nesse episódio da grama, vou mostrar um pouco como é que ficou o final, porque a gente não mostrou o escritório. Eu iniciei lá dentro, né? Ah, é? E depois fui atrás da grama. Ah, legal. Então você vai ver lá como é que ficou todo o escritório da SV, a divisória lá, as mesas, o podcast, né? Ficou muito bonito. Ficou. A gente fez um bom proveito da sala. Então tem bastante coisa legal lá, né? Enfim, tem várias vertentes aí do sobrencialismo, né? Família Lobo, Mulheres SV. No Brasil Lobo, tá faltando 600 inscritos pra bater 100 mil, então se você quiser nos ajudar... Não, outra coisa que eu ia falar, ele falou Mulheres SV. Provavelmente as coisas que a gente vai fazer no nosso terreno específico, assim, vai pro Mulheres SV. Vai pro Mulheres SV. Ah, moleque. Eu vou fazer projetinhos separados dentro do meu terreno, mas assim, o que abrange maior ali a questão do nosso platô vai pro Mulheres SV. Entendi. Júlio Lobo, Psicologia e Comportamento e Família Lobo. Isso. Coisas do Anderson, Cortes SV. Coisas do Tiago, Cortes SV e Mulheres SV que é com a esposa do Tiago, certo? E nós temos um neutro ali que é o Rancho SV que é onde a gente faz as transmissões ao vivo que agora a gente tá arrumando a internet de novo e não tá fazendo agora. Isso. Pessoal, aproveitando essa audiência, ajuda a gente com todos esses canais que já é uma boa alavancada na nossa vida, né? Não ficar só vocês aqui no... Rancho... No... No sobrevivencialismo. No sobrevivencialismo é muita coisa. Então você já dá uma forcinha pra gente nesses outros canais e colabora com as coisas, né? Quem perguntava como é que eu posso ajudar depois do último vídeo que a gente fez lá? Cara, isso é uma forma muito legal. Acompanhar a gente. Acompanhar os outros canais. Não só se inscrever, assistir os vídeos mesmo, né? Sim. Compartilhar. Isso é legal pra caramba. Mas enfim, gente, muito trabalho. Agora a gente tem mais trabalho, daqui a 45 minutos estamos ao vivo, então tá hora de encerrar esse vídeo aqui. Tem que passar no mercado e não tá tudo. Ele um pouco pra vocês pra casa. Adeus. Nos vemos no próximo episódio. Um próximo episódio, um vídeo e tchau. Deixe o seu like, sabe? Porque nos ajuda muito e é uma coisa maravilhosa da gente receber. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.